Florzinha fofa! Que claramente precisa de um penico! E você pode soprar tudo! E você? Você achou que eu precisava de um banho? De onde veio aquela chama brilhante? Não se preocupe, é só o trabalho de nossa talentosa garotinha! Essa é realmente minha futura filha? Você pode conhecer ela! Ela é uma belezinha mesmo! Vem cá! Ah, eu quero adotar ela! Mas como eu faço pra ela acalmar? Eu acho que é tudo sobre o cobertor! Pronto, tá melhor! Mas tá faltando alguma coisa! Essa bebê tem um temperamento quente! E ela já adora luxo! Ela parece encantada! Eu tenho que te agradecer! Uau, você é tão generoso! Eu tô rico agora! Oh, então não foi um sonho! Quem tá aqui? Que anéis caros! Como posso te ajudar? Olá, eu gostaria de adotar uma criança! Tenho dinheiro suficiente pra sustentar ela! Deixa comigo! Espere um minuto! Tudo bem? Aqui está! Que menina fofa! Eu vou ser o pai mais feliz! Oh, faça alguma coisa! Sinto muito, senhor! Eu vou resolver o problema! Um pouco de mágica! O que eu faço? Não consigo descobrir o que ela quer! Isso mesmo! Como eu não pensei nisso antes? É isso que ela queria! Obrigado! Você foi muito útil! Ai, eu tive um dia lucrativo hoje! Finalmente, posso tirar umas férias! Com licença, senhor! Ah, o que você quer? Sinto muito se te assustei! Liguei pra você ontem! Meu nome é Senhora Bright! Estou aqui pelo bebê! Vou trazer ela imediatamente! Ah, todos os bebês estão tão chorões hoje por algum motivo! Não se preocupe! Estou bem preparada e sei o que fazer! Sério? Isso é impressionante! Ela só precisa trocar a fralda! Então meu bebê não é comum! Ela tem superpoderes! Que bom que você não tem medo disso! Isso é maravilhoso! Ela é especial! Então ela também precisa do cobertor, certo? Ela parece feliz! Agora vamos ser uma família! Aqui é para os pequenos! Eu mesma fiz! Isso é tão doce! Vamos, querida! Não fique triste! Você não vai ficar sozinha! Eu estou aqui com você! O que aconteceu? Eles deveriam ter vindo buscá-la, mas não vieram! Estou tentando acalmar ela há mais de uma hora! Talvez ela esteja com fome! Posso segurá-la? Ela é uma gracinha! Quem é a coisinha mais fofa? E essas duas se dão muito bem! Mas eu tenho que corrigir uma coisa! Você gostaria de ser sua mãe adotiva? Com prazer! Eu sempre lhe darei comida boa! Ela é tão animada assim! Que tocante! Estou tão feliz que ela tem uma família agora! E quer saber! Peggy, você precisa mais! Boa sorte! Muitos anos se passaram e as meninas com poderes mágicos cresceram e se tornaram belas moças! Só que elas vivem em mundos bem diferentes! O que vamos comer hoje no café da manhã? Legumes! Não tem algo doce? Sabia, eu fiz algo especialmente pra você! Seus bolos favoritos! E aí? Eles parecem tão gostosos! Acabei de ouvir a palavra bolos! Não, pai! Você entendeu errado! Oh! Eu disse que ela precisava comer só comidas saudáveis! Sinto muito! Não vai acontecer de novo! É melhor você comer seus vegetais! Eles têm muitas vitaminas diferentes! E eu tenho que correr pra conhecer meu parceiro de negócios! Brócolis é nojento! Mas sou capaz de torná-lo um pouco mais comestível! Tenho que me manter hidratada! Assim é melhor! O recorde tá me esperando! Mas antes vou beber uma água deliciosa! Vou salvar todos os peixes desse aquário virtual! Ei! Ah! Sinto muito! Ah não! De novo não! Ai, minha pérola! Eu só queria te dar uma coisa! Surpresa! O rico Sr. Fox tá pronto pra fazer tudo por sua filha! Ai, que lindo pingente! Sinto muito ter te encharcado! Eu tenho que me trocar! Não precisa se preocupar! Uau! Sua magia me ajudou! Eu tenho que... Nada tem um gosto melhor do que comida caseira! Eu amo maçãs! Franças! Querida, olha o que eu fiz pra você! É incrível! Isso é pra você se sair bem na escola! Estou tão feliz! Obrigada! Tchau! Ai, Francis murchou! Tudo bem, eu posso dar vida a ele! Pronto! Agora você tá bonito! Posso ir pra escola em paz! A pobre menina do vento tem que fazer tudo com as próprias mãos! E principalmente usando papelão! É tão bom quanto o que é vendido nas lojas! Ai, finalmente estou em casa! Mamãe deve estar muito cansada depois do turno da noite! Se sente e descanse! Eu vou pegar algo pra você comer! Não precisa, Stephanie! Você precisa! Fiz um sanduíche pra você! É minha própria receita! Ai, tá quente! Só um segundo eu resolvo o problema! Você vai me soprar junto! Eu criei um novo prato! Um sanduíche voador! Ai, eu esqueci totalmente da escola! Vejo você hoje à noite! Afinal, que filha boa e gentil eu tenho! Caros alunos! Anuncio a última, mas emocionante e decisiva etapa do concurso de arte de unhas! E agora, por favor, dêem as boas-vindas às nossas finalistas! Isso é tão emocionante! Espero que eu possa ganhar! O tempo tá correndo! Tem tanta coisa aqui! Por onde eu devo começar? Que tipo de manicure cada uma das meninas vai fazer? Afinal, os materiais correspondem ao seu orçamento! Que tesoura fofa! Vai dar certo! Bem, hora de começar a trabalhar! Design de unhas de ouro? O que poderia ser melhor? A menina fogo giga rica definitivamente vai ter uma linda manicure! Especialmente quando ela tem um super poder que lhe permite derreter ouro! O que devo fazer? Uau, ela é muito boa nisso! Vou fazer algo parecido, só tem uma cor diferente! Ai, não gostei! Ainda bem que pode ser facilmente lavado! Mas qual é o próximo passo? E você pode me ajudar e derreter a prata, por favor? Claro, espere um momento! Magia de fogo! Assim tá bom? Ótimo! Tive a chance de fazer uma manicure da hora! Adorei! Muito obrigada! E os nossos resultados são meio parecidos, aliás! Sim! E como estão as meninas mais pobres? Vou usar meus tons de verde favoritos! Vou misturar esse e aquele! Preciso colar mais papelão! Eu tenho uma ideia! Por que não usar meu super poder? Uau! Uau! Todo mundo tá quase terminando! Eu tenho que me apressar! Esse é um design da hora! Combina com o meu estilo! E o meu? Ah não! Eu estraguei tudo! Ai, eu sinto muito! Não fique chateada! Ai, olha! Eu sei como te ajudar! Como? Essa folha vai impedir que o vento sofre pela sua boca! Você é uma gênia! E você tem bom gosto! Hora de escolher um vencedor! Vamos ver suas obras-primas! Incrível! Temos marcas de nascença parecidas! Aqui vem a vencedora! Vamos discutir isso amanhã! Vamos nos encontrar perto dos armários! Espere! Onde vocês vão? É o prêmio! Então, onde estão as meninas? Estou aqui! Sinto muito o atraso! Deixe-me ver suas mãos! Uau! O que está acontecendo? Santo Netuno? Isso não pode ser uma coincidência! Temos que falar com a minha mãe! Ela vai nos contar tudo! Eu gostaria de ter dinheiro para um suéter novo! Mãe! Oi! Oh, Stephanie! Você não está sozinha? Sinto muito não ter avisado! Temos companhia essa noite! Olá! Gostaríamos de falar com você! Acho que eu e as meninas temos algum tipo de conexão! O que são essas marcas de nascença? Nós queremos respostas! Mãe, nos conte a verdade! Quantas perguntas! Fiquem quietas por um segundo! Stephanie, você não é minha filha de verdade? Na verdade, vocês já viveram juntas no Orfanato Mágico! Você quer dizer que fomos todas adotadas? Agora eu estou ainda mais confusa! Vá ao diretor do orfanato! Senhor Regner! Oh, Sr. Young! Finalmente você veio! Essa é a pintura que discutimos! Maravilhoso! Vou comprar! Sou a cem dólares! Mas vale mais do que isso! Então eu vendi a última coisa cara da casa! E o homem ganancioso tem razão! Estou quebrado! Eu acho que vou ter que me despedir do orfanato! Senhor Regner! Temos uma conversa importante com você! Quem são vocês, afinal? Talvez seja assim que você se lembre de nós! Espere um minuto! Eu me lembro daquelas marcas de nascença! Muitos anos atrás, vocês moravam no meu orfanato! Mas então eu tive que entregá-las a famílias diferentes! Mas o mais importante dessa história é que vocês são irmãs! Irmãs? Isso é tão da hora! Espere! Estamos realmente no mesmo orfanato agora? Por que esse lugar parece tão pobre? Tenho vergonha de admitir, mas estou prestes a fechar agora porque gastei todo o meu dinheiro! Espere! Eu tenho uma ideia! Vou tentar dar um jeito nisso! Papai, preciso da sua ajuda! Com o quê? Temos que salvar um orfanato! Sem problemas! Ótimo! Tenho ótimas notícias! Papai vai vir comprar mágico! Poderei ajudar as crianças com superpoderes de novo! Quem é? Deixe-me ver! Ah, um bebê! Aparentemente tem poderes mágicos também! Mas de que tipo? Pessoal, escrevam seus palpites nos comentários abaixo desse vídeo! Até mais! Amapaka! – Amapaka! провер Amapaka! Tchau, tchau.